Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Primeiro Campeão Brasileiro. A saída de Renato Paiva já havia sido anunciada aqui no canal, há algum tempo, por isso não estamos surpresos, afinal de contas, depois de tantas derrotas, indisposição com a imprensa, e com os torcedores, era somente uma questão de tempo para o português deixar o tricolor baiano. O que importa agora é quem vem para o lugar de Paiva. Quem será que o Grupo City vai trazer? Porque eu não sei você, mas para nós aqui do canal, acreditamos que já existe um nome definido que só estava esperando a hora de ser anunciado. Com certeza o grupo não foi pego de surpresa com a tal demissão do míster. Isso já estava sendo conversado com a diretoria, pois o desgaste estava muito grande e os resultados estão preocupando muita gente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela tricolor. Contratado em dezembro de 2022, Paiva deixa o tricolor após 49 jogos, com 19 triunfos, 15 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 49%. Por enquanto a equipe fica sob o comando interino de Rogério Ferreira, que é treinador da equipe sub-20 tricolor. Na sua opinião, quem seria mais indicado para assumir o tricolor nesse momento? Deixe aqui o seu comentário. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.